E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Raio da Almeida e hoje vamos continuar, na verdade, começar o episódio 2, e falei continuar porque a gente vai continuar a missão. A missão, pra quem não lembra do episódio 1 aí, era só eu, por enquanto, chegar lá no javali que eu tinha marcado no mapa. Então, bora lá. Vou só passar aqui nas cabas, ver se tem alguma coisa. Vamos ver se essa porta abre. Não. Beleza, vamos pegar o carrinho aqui, que eu acho que tá pra gente pegar mesmo. Beleza. Não se faz nada. Show, então eu acho que é por aqui, né? Não olhei muito bem o mapa. Isso, pega a esquerda e vai descendo. É maneiro o sistema de dirigir o carro. Gostei. Vou parar aqui, tem um negócio no mapa marcado aí. Não, é caixa de coisa. Esses diamantezinhos. E granada, show. Vai ter uma vaca aí, doido. Cadê aí, boi? Porra. Matos. Matos, escolhe dois dos javalis e escolhe três tipos de plantas. Beleza. Javali. Lá tem um javali. Dois até. Temos aqui. Vamos pegar a planta que tá aqui fora mesmo. Um monte de javali ali. Tem que tentar atirar rápido neles. Mas vamos correr óbvio. Quando a gente ouve o disparo. A gente tá preparado é pra correr atrás. Tô vendo um ali. Preciso de um outro mais perto. Aí já vi os dois. Um é aquele ali. E o outro tá ali. Fazer o seguinte. Matar esse daqui primeiro. Tiro na cabeça. Então vou matar o do mato aqui primeiro. Matar esse daqui. Tudo bem. Você pode fazer isso. Matei. Eu tenho você. Eita! Eita! Meu Deus! Eu não vi ainda. Azul aqui. Azul deve ficar na água então. É isso mesmo. A gente tá cheio. Transporte rápido. Agora eu tenho que vender as coisas? Não sei. Tem um armário aqui. É... Vender, tem que vender coisas. Marca um cara lá, tá, tá aqui fora. Denis, eu tenho as plantas e animais. Bom, então abrime a natureza para sua vontade. Eu vou te ensinar. Agora use a planta que você encontrou. Crafa duas seringas. A folha verde. A folha verde, então cria as paradas. Mochila. Criar um saquinho. Vou criar mais seringas? Boa, Jason. Você pode até encontrar mais plantas poderosas nas cães. Se você for sorte. Agora, use as peças dos animais que você matou para encarar o que você pode cair. Crafa vai te permitir cair as armas, dinheiro, luta e syringas. Uma última coisa. A tatau na sua mão. É um signo que você é especial. Que você tem a alma de um guerreiro. Você progressou ao caminho. Deixe-me mostrar como adicionar a eles. Com cada tatau, uma habilidade é mestrada. Você pode escolher aprender habilidades em três áreas diferentes. Agora, eu vou te ensinar o descanso. Tem que... São vários... Várias skills, vamos dizer assim. Essa aqui é a central. A gente pode ir para esse lado aqui. Que pelo visto aqui é... É arma branca, né? Usar arma branca ou corpo a corpo. Aqui parece ser arma de fogo. Para esse lado aqui. Ah, tem outras skills aqui do tubarão. Entendi. Nocaute, mobilidade, longa distância. Nocaute, assalto e curas. Nocaute, assalto e sobrevivência. Eu acho que tem que comprar alguma, né? Eu acho que... Não. Entendi o que eu vou fazer. Agora, eu vou te ensinar o descanso. Não, não. Ah, sim, era para você comprar habilidades. Se você ficar melhor. Com cada um novo skill, você aprende como a talentha vai crescer. Escolhe outra. Você tem feito bem, Jason. O Tatao. Ei, Felipe. Nós estamos dirigindo para o outpost de Amanat. Nós temos um dos americanos. Vamos, tenham um divertido. O que diabos? Liza! Oh, porra! Nós temos que voltar a ela. Venha, seguire. O que é esse outpost que eles levam a Liza para? O outpost são strongholds encontrados em Rook Island. Vaz, os parrots estão nos levando para controlar a área. Então, estamos indo para uma luta. Sim, vale a pena. Rescuindo seu amigo vai matar dois picos com uma estoura. Nós estamos em guerra com Vaz, levando o outpost do parrots para reclamar a isla. O Conquer 1 para Rakyat, e a área se torna mais segura. Isso significa mais rápido para todos. Novas oportunidades para desenvolver suas habilidades como um guerreiro. Quem está no parrots? Os rakyat dos rakyat. A verdadeira rakyat. Que vive no coração da isla. Os Tatao. Eles ajudam a lutar a você. Olha, eu aprecio a sua ajuda, mas eu só quero salvar a Liza e meus amigos. Meu irmão. Essa é a única maneira de lhe voltar a vida. Você escapou a escravação. Você sobreviu. É hora de lutar. Nós somos todos iguais, Jason. A diferença está entre aqueles que não se atingem. Isso é a diferença. Ok. Vamos fazer isso. Como você. Eu já era um estrangeiro aqui. Você não é só, meu amigo. Nós esperamos para você começar a atingir. Jason. Denis me deu a Tatao. Agora, você tem que lutar. Você pode atingá-los rapidamente. Pegá-los de uma distância. Você é uma escolha. É a sua escolha. Onde está o posto? Está aqui? É. Onde está o posto? Está aqui? Não. Liza. Está vindo. Não, não, não. No ESP mostra um monte de coisa ali, tipo um wiki dentro do próprio jogo. Que massa isso. Quero pegar um cara separado primeiro. Isso daí já era. Vou trocar minha pistola pela AK. Com certeza vou trocar, mas vou guardar a pistola também. Será que tem como? Minha mochila, será que tem como colocar? Habilidades... Seria manual. Não. Não é isso. Code de arma. Ótimo! O que é a diminuição? Não, falta pegar aquele cara lá agora. Eita! O corpo deu um... Pra pilhar o corpo. Escondi? Ah, tá. A gente sabia. O outro também tinha. Pegar tiarei. O que tiarei? Ah, planta. Tá do meu lado. Eu acho que tem esse cachorro, velho. O pau de cachorro já morreu. Forra de cachorro. Isla, eu estou aqui! Que pariu? Estelle, amei! Não me deixe. Estelle. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você fez na última vez! Fique em cima! Eu estou apenas olhando! Eu acho que eu tenho que... O que é isso? 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 Eu estou aumentando bala e estou roubando o carro. Pegamos o poço dos caras. Lisa, onde você está? Tudo vai ficar bem, Lisa! Eles estão todos desculpados! Você está segura agora! Ela não está aqui. O que é isso? O que é isso? Onde está o príncipe americano? Nós perdemos ela. O que? Ele escapou no lado esquerdo do cavalo. Eu vou te contar sobre isso quando chegarmos lá. Ela escapou. Jason, você é digno do Tato. Você é digno do caminho do cavalo do cavalo. Nós encontramos um de seus amigos na casa da colonia. Dr. Earnhardt, para o sul. Mas não se preocupe. Ele está segura lá. O médico vai esperar para você. Para o sul? Ele te disse qual amigo? Não, mas... Nós continuaremos procurando para os outros. Eu vou te ensinar se ouvir mais. Eu vou te ensinar se ouvir mais. Ten cuidado, Jason. A tribo está muito impressionada com você. É verdade. Eu me encerro. Eu vou nos preparar agora. No. Então eu encerro o episódio 2 por aqui. E continuamos na sequência. Espero que tenham gostado. Eu estou usando um programa diferente agora para gravar. Vocês devem estar reparando aí que... Devem ter mudado o áudio, até a qualidade do vídeo. A qualidade do vídeo ficou melhor, mas do áudio eu não gostei muito. O programa que eu estou usando agora chama Shadowplay. É próprio da NVIDIA. E agora, desde quando eu comecei a gravar esse jogo, eu troquei de placa de vídeo. Então eu estou com a nova gravando. A nova que eu comprei é a GTX 970 de 4GB de memória. Comprei da marca Galaxy. E, porra, a placa de vídeo é top demais. Sensacional. E aí, porra, agora jogar e gravar levinho a 60 frames é o sonho de qualquer pessoa gamer aí, né? Que quer jogar os jogos levinho e youtuber também, como eu, que precisa gravar os vídeos, né? Pelo menos com a qualidade boa. Então, me desculpe se a qualidade do áudio está meio ruim. Mas nesse programa, como eu disse, Shadowplay da NVIDIA, não tem como mudar muitas coisas, não. É bem limitado. Mas a... Vamos dizer assim... O melhor... O melhor pró dele, desse programa, é que... Como é um programa próprio da placa de vídeo, ele é o mais leve de todos, disparado. Então eu ganho em torno aí de 15 frames. Só de usar ele em relação aos outros. Ok? Então eu vejo vocês no próximo episódio. Abraço a todos. Fui. 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 Como você sente? Ele se deu embora, é muito ruim. O que você disse? Ele foi um desfile. Ele foi um desfile. Ele foi um desfile, realmente. Ele foi me. Escai-me de mim. Então, eu vou passar a minha vida. O que você disse? O que você disse?